Boa tarde rapaziada, começando mais um vídeo aí, e como vocês podem ver, olha o tanto de XJ, tem aqui ó, tem a XJ do Paulo, tem a minha XJ e tem a daquele mala ali ó, o Douglas da XJ6, com aquela moto doidona ali toda azul, a do Paulo é dourada rapaziada, a minha é vermelha como vocês podem ver, e como vocês viram aí eu troquei escape né galera, meu escape tá ali ó, eu tô até com pena mano, dos ouvidos dos vizinhos, mas fazer o que né, é a vida, vamos ligar ela aqui galera, você vai ver, olha o cachorro, prestem atenção no cachorro aqui ali atrás ó, de gemaria mano, aqui eu não posso acelerar galera, porque senão os vizinhos chamam a polícia, eu tenho uma novidade pra vocês galera, vamos bater uma meta de like, de 30 mil likes no vídeo da ilha, eu quero agradecer ao Nico da MC Portas, que emprestou esse caiaque lindo pra nós aqui ó, não é caiaque o nome disso, é um barco né galera, e como vocês podem ver aqui ó, tem dois remo, e tem aqui ó, também umas almofadinhas, tem colete né, ninguém vai morrer, então como eu não posso acelerar a moto aqui, eu vou sair com ela galera, a gente vai sair em 3XJ, a do Douglas, tá toda solcando mano, vou mostrar pra vocês o escapamento aqui ó, e aí esse é o escapamento que eu falei pra vocês galera, isso aí berra mais que as trombetas do inferno, vamos fazer um rolezinho aqui no bairro, vamos botar essas motos pra berrar né mano, E uma novidade pra vocês, que eu já vou falar aqui ó, a gente vai levar um integrante do grupo diferente, a gente vai levar esse aqui na ilha, a única coisa, fica aqui cara, a única coisa que eu tô com medo galera, é que ele tem as unhas bem afiadas, e pode apurar o nosso barco, e aí eu sei que cachorro sabe dadar né velho, eu não sei muito bem, cachorro tem mais resistência também, então vamos dar um rolezinho aqui galera, já deixa o like no vídeo, quem tá chegando agora se inscreve aí, vamos fazer um motovlog rapidinho aqui pra vocês galera, só pra mostrar o barulho da moto, será que causa rapaziada? Caralho moleque, eu tô acelerando com o motor frio mano, dá uma esquentadinha nela aqui, caralho mano, 3xj6 só um câmbio, gemaria pra causar, coitado do tiozinho, minha moto não esquentou aí né galera, ó, tem que esperar esquentar porque eu tava lavando ali, aí o cara sai acelerando, é perigoso bater o motor, vai esperar dar uma esquentadinha pra nós causar, mano ficou muito alto velho, meu, meu Deus do céu, eu fico doido, olha só que barulho bonito, sinfonia pros meus ouvidos, pipoca filhona, cachorro corno velho, tô aqui na casa do Matheus, que eu vou levar ele junto, 3xj6 já tá aceito, eu passo reto velho, sou mal de curto, agora tá esquentando galera, 43%, é que eu troquei o escape galera, porque eu vou viajar, final de semana aí, vou para lá, galera de Guarapuava, aí ó, tamo chegando, vamos fazer bichinha d'água em Guarapuava, foi muito alto velho, só o pelo, 4 polegadas, nossa senhora, desuniu meus ouvidos, meu Deus do céu, que emoção, eu vi a tiazinha só balançar a cabeça, meu Deus do céu velho, ficou muito alto essa p***, ficou muito alto, escandaloso demais, olha o Douglas ali ó, vai Douglas, aqui ela cortadinha Douglas, a moto na reserva galera, meu Deus do céu, eu amo essa moto, eu amo, eu amo essa moto galera, vamos lá, vem Douglas, vem Douglas, vem Douglas, vem, ah moleque, satisfação rapaziada, 500 mil inscritos, e aí, Jotão, fecha Jota, fecha Jota, fecha Jota, fecha Jota, olha, olha o nosso barco galera, É teto só lá no carro do Diego, rapaziada Pô, cachorro, o que você tá fazendo aí, rapaz? O que você tá aqui? Tô com medo de levar ele, galera Como eu falei, a unha dele é muito grande E o barco, é muito fino, né? Então, vamos lá com o Omegão aqui, galera Tá salcando Vem aí, Diego, pra galera ver Será que vem, ó? Só não vem mais que minha XJ Acompanha o vídeo aí, rapaziada, que tá muito top Ah, John, tem que esquecer do negócio, cara O que, velho? O cachorro não pode entrar na praia Será? Não pode, cara E agora? Alguém vai ter que levar no colo, hein? Vamos fazer um teletransporte Tá voando aqui, Diego Vai! Ajuda a segurar Puta merda Deixa que voa Deixa que voa Você é puto, cara Coitado, cara Falei... Ajudar e tomar uma no meio Bom, o cachorro não pode entrar na praia O que a gente vai fazer? Teletransporte também não dá, né, mano? Eu tô sem XJ Então eu vou botar ele aqui dentro do barquinho E a gente vai com ele escondido até na água Porque não pode, galera O cachorro não pode entrar na praia ali de Pão Meare Então a gente vai fazer uma imprudência, né? E vamos levar o cachorrinho, né, mano? Ele quer se divertir com nós Vamos botar vintão de lei? É, vinte e pio De lei, né? O Monza bebe mais que os tiozinhos da cachaça É um ômega É um ômega, velho Galera, acabamos de chegar aqui, ó A gente estacionou o carro no mesmo lugar daquele dia Pra vocês irem daqui lá, ó Da duas quadras da praia Ele tá ajeitando as coisas aqui, ó Nosso mascota, ele vai ficar no barco E a gente vai levar ele escondido Porque ninguém pode ver, né? Porque aí na praia não pode cachorro Como ele é a família, né? Vai dar um jeitinho de brasileiro E vamos colocar ele lá na ilha Se abaixa, homem A galera vai te ver, não vai dar pra você entrar Fica aí Escondem ele aqui, ó Fica quieto aí, ninguém Escondem ele A galera tá tudo olhando nós, mano Também Nós com cachorro desce na areia logo ali Olha aí, olha lá, galera Pra vocês terem uma ideia E esse cachorro dá 30kg, rapaziada Vocês não tem noção Vai no bote, segura o cachorro E nós vai empurrando Olha, segurando o cachorro Segurando o cachorro com os pés Olha o vento, mano Tá muito forte E, mano, a água tá muito gelada O cagão já tá falando que ela não vai conseguir Vamos passar da zona Olha o tamanho da zona, irmão Pode esquecer Segura a minha, segura aí Segura a tua câmera, irmão Não vai na música Não vai, cara Vai tomar seu Vai sim, irmão Não vai, cara Vamos olhar as câmeras Vai, se vira, 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 vira Vai virar Caralho Você é um vagabundo Falei que não ia conseguir Felizmente, galera A gente não vai poder ir na ilha, né, mano Pra vocês verem o vento que tá Isso aqui é muito leve A gente não vai vencer Remar com dois remos só É muita onda E aí vai virar o negócio E a gente vai, ó Se fuder Vamos ter que adiar Mas a gente vai Isso aí já tá um compromisso com vocês Aí, galera A gente colocou o bote aqui no rio Pra vocês verem esse rio aqui É muito das horas Como a praia tá muito movimentada A galera tá tudo passando por aqui, ó E dá pra me subir por aqui, ó Segura aí, segura aí Ó, galera, onde que fica ali, ó Aqui que eu fiz minhas pegadinhas Não deixa aí que eu vou pra baixo Ó, tem um piazinho ali Ô, piazinho O problema é que a gente vai jogar um rojão aqui e vamos sair vazado Galera, a gente tá no botinho aqui, ó, nesse rio E olha só o que eu tenho aqui, ó Tem uns rojão Só que eu não sei se não tá molhado A gente vai tentar estourar A gente vai lá no final desse rio aqui, ó Eu ia jogar ali, mano Mas como tem muita criança E não é foda, né, mano Vai que estoura o ouvido de uma criança E aí é foda, né Se liga aí, rapaziada Isso aí, moleque Póxima hora Isso aí, moleque Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Infelizmente não deu pra gente chegar lá até a ilha Mas vou ficar devendo Que merda Sai, diabo Caralho, moleque Que susto, velho Então vai ficar pro próximo vídeo, galera A gente ia até a ilha Como eu prometi pra vocês Eu vou pousar uma noite na ilha Então, o que eu peço pra vocês Deixa o like aí Se inscreve no canal Quem tá chegando agora, né Deixa o like no vídeo, galera Satisfação, rapaziada Vamos dar Vai me deixar aqui, cara Fica aí, baita Ô, pilantra, volta aqui Não sabe nem remar isso aí Então, vem aqui, pô Oi, mãe Morreu Morreu Cada um Jesus Pô, não passei Os caras, os caras tudo do zonho lá Vamos Fui, deu uma baseada Pô, não passei Pô, não passei Deixa eu chamar as águas. Eu tô sem sinto. Fala, barulho.